Música 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 E aí galera da Nerd Club, tudo bom com vocês? Eu aqui é o Andy Maeda, vim trazer mais um review para vocês Eu fumo um Mazaya Melon Primeiro eu vou fazer um setup Eu estou com um Alien, acho que é Terceira geração Tenho certeza O Mini Kamanja com uma Sino, pequeno Uma vira Thunder, 3 Koking Então Fumo Vem num pacotinho, normal Corte vermelho Mais ou menos copotado Ele é É Assim Parece-se muito com a alfaca do corte Tem Razoável os gases, né Tipo em excesso Nada demais Música Mostrar um pouco de fumaça para vocês Música Música Vamos ver a fumaça padrão do Mazaya Música Grande quantidade, densa Música Não se compara a uma fumaça, não tem um juiz Mas, ainda assim É uma fumaça bem legal Música Música Puxa muito pro azedo Eu acho que é o melhor melão que eu já fumei Já fumei o da Starboss Safari Melon Deal Da Alfaker Tá Pra mim é o melhor Tipo assim, pro meu gosto Que eu gosto muito Mas assim Do azedo E o melão da Alfaker Eu acho muito enjoativo Esse aqui já é um pouquinho mais assim Um pouquinho menos enjoativo Por ser menos doce Por ser mais azedo É aquele melão forte sim Um gosto forte de melão mesmo Tipo como se fosse um doce Só que azedo Ele não é Tão doce sim Quanto os outros Melão Os outros fumos de melão Ou O próprio doce de melão É bem puxado com azedo mesmo A proposta dele é Bom, fala que é o melão Não fala que é um doce de melão Nada de melão Então eu acho que Não cumpre muito Tipo a ideia Mas Por ser um Fumo de melão assim Pra mim Tá entre as melhores Sem reclamações dele Eu achei muito bom Não tem Nada assim Que eu diria assim Ah, podia melhorar nisso Nem nada Pra mim Tá tipo Ótimo E Tipo Pra quem gosta de melão É uma boa variedade Porque ele é Pra mim Por enquanto ele é único Eu não experimentei tantos fumos de melão assim Mas eu achei muito bom Duração dele é Normal Dura uns 7 de carvão É um dos melão que eu gosto mais acentuado que eu já provei Dos fumos, né? Eu acho que é só, galera Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!